Uma mulher foi morta a facadas na madrugada deste domingo na zona rural de Aimorés. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito de ter cometido a ação criminosa é o ex-companheiro da vítima. O Lucas Alves está chegando aqui para contar para a gente sobre esse crime que se passou na zona rural de Aimorés. Bom dia para você, Lucas. Bom dia, Nico. Bom dia a todos. Ótima semana. É um crime passional. Maristela Lima foi morta a facadas no início da madrugada deste domingo, de sábado para domingo. No início do distrito de Santo Antônio, na cidade de Aimorés. Segundo as informações da polícia, Nico, o suspeito do crime entrou na residência da vítima, que é a ex-mulher dele, na madrugada. E começou a desferir as facadas na mulher frente dos filhos, Nico. A motivação para o homicídio seria o término de um relacionamento de 10 anos que ele não aceitava. A vítima e o autor tinham separado há um ano e tinham filhos, né? Eles, dentro do relacionamento de 10 anos, eles também tinham filhos. Há um ano, a vítima teria terminado esse relacionamento, Nico. E durante esse tempo todo, segundo a polícia, ele já ameaçava a ex-mulher por não aceitar a separação. A polícia militar segue com as diligências procurando esse suspeito do crime de feminicídio. Eu volto com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.